Olá, bonecas! No vídeo de hoje a gente vai ver como tá ficando a sequência dessa última boneca que eu venho fazendo, como eu tô dando o andamento na pintura, principalmente na parte dos dedinhos. A boneca anterior que eu fiz, uma grande, que eu ainda não mostrei ela totalmente, eu já tinha entendido que a parte das unhas não ficaram tão interessantes das primeiras vezes que eu fiz essas novas com dedinhos grandes, eu não gostei da parte da unha, da pintura, assim, achei que não me sentia à vontade, achei que era um processo assim um pouco demorado e que não ficava tão realista como eu gostaria. Então eu parti pra alma de boneca mesmo, que é muito brilho, glamour, muito drag, então foi, vocês vão conferir mais adiante quando eu mostrar essa boneca maior, mas essa pequena que eu venho preparando, que eu já tô mostrando, ela... eu também solucionei essa parte dos dedinhos de mãos e pés, dessa maneira que vocês vão entender bem, achei que ficou muito mais a minha cara, a proposta das minhas bonecas, que elas sempre vão ter alguma coisa mais, digamos, glamourosa, digamos assim, mais brilhante. E é isso, é... nos próximos vídeos, segue então, seguiremos com a saga da nova bonequinha. Bom dia! 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 Bom dia!